Ora, tem uma sucessão, começa em 1, depois é menos 1 meio, a seguir é 1 terço e a seguir vai ser menos 1 quarto. E a seguir vai para 1 quinto e assim sucessivamente. Podemos fazer o gráfico. Vou desenhar o eixo vertical das ordenadas. Este é o eixo dos y e vou representar a sucessão a n. Vou fazer o nosso eixo das abscissas e vou marcar os nossos valores de n. Então, aqui estão os nossos n. Este aqui é o nosso 1. E aqui temos o nosso menos 1. Aqui será menos 1 meio. E atenção que não estou a utilizar a mesma escala nos eixos horizontal e no eixo vertical. Apenas estou a fazer de modo a que possamos visualizar bem o que está a acontecer. Portanto, aqui temos o 1, 2, 3, 4, 5 e poderia continuar a marcar mais n. Portanto, quando n é igual a 1, a n é igual a 1. Portanto, aqui o y é o valor de a n. Agora, quando n é igual a 2, temos que a n é igual a menos 1 meio. Quando n é igual a 3, temos a n igual a 1 terço, que vou marcar aqui. Quando n é igual a 4, temos a n igual a menos 1 quarto, que é aqui. E agora, quando n é igual a 5, o termo é igual a 1 quinto, que vou marcar aqui. E poderíamos continuar assim sucessivamente. Então, estás a ver os pontos que parecem saltar e que estão a aproximar-se cada vez mais de zero. Pode então surgir a pergunta, o que acontece aos termos da nossa sucessão quando n tende para infinito? Ou, de outro modo, qual é o limite, e vou escrever isto com uma cor diferente, de a n quando n tende para infinito? Bem, vamos tentar explicitar a sucessão, se podemos escrever o seu termo geral. Portanto, podemos definir esta sucessão como a n, onde n começa em 1 e vai até o infinito. De que modo? Bem, se ignorarmos o sinal por um momento, parece que o termo geral é 1 sobre n. Mas, olhando para o sinal, vemos que ele está a alternar. Começamos com um termo positivo, depois um termo negativo, um positivo e um negativo. Então, podemos multiplicar aqui por menos 1 elevado a... Vamos ver. Se multiplicarmos por menos 1 elevado a n, temos que este termo seria negativo e este seria positivo. Ora, não é isto que queremos. Queremos que o primeiro termo seja positivo. Portanto, vamos ver. Se for vezes menos 1 elevado a n mais 1, podes verificar que isto funciona. Quando n é igual a 1, tens 1 vezes menos 1 ao quadrado, que é 1. Vais ver que isto funciona para todos os outros valores de n. Portanto, podemos escrever que isto é igual a menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. E, então, perguntar qual é o limite da sucessão a n quando n se aproxima de infinito é equivalente a perguntar qual é o limite de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n quando n se aproxima de infinito. Lembra-te que a n é uma função de n. É uma função em que estamos limitados a inteiros positivos, em que o nosso domínio são os números naturais. Mas isto não deixa de ser simplesmente um limite quando a variável tende para infinito. Podes intuir o que está a acontecer aqui, mas ainda não o defini com rigor. À medida que n cresce, o numerador vai oscilar entre 1 e menos 1, mas o denominador vai ficar cada vez maior, ou seja, vamos obter números muito, muito pequenos. Então, isto está a aproximar-se cada vez mais de 0. Ainda não provei que isto acontecia. Estou a falar de uma coisa que parece ser verdade, mas, então, se isto for verdade, eu vou escrever... Então, se isto é verdadeiro, se o limite de a n, quando n tende para mais infinito, é 0, então podemos dizer que a n converge para 0. Esta é outra maneira de dizer isto. Caso contrário, se à medida que n cresce, não vamos ter nenhum valor aqui. E eu não defini isto rigorosamente como definimos um limite, mas, se isto não fosse verdade, se não pudéssemos definir um limite, não precisava ser 0. Se não fosse igual a um número concreto, diríamos que a sucessão a n diverge.